Dados de ritmo de corrida e algumas curiosidades do Grande Prêmio do Azerbaijão e a asa traseira da McLaren que está dando o que falar, vamos conversar sobre isso agora. Camisetas excepcionais, moletons você encontra na Paddock BR, entre pelo link na descrição, cupom Ressaca F1 para desconto e frete grátis, ou ressaca motor também, parcelamento sem juros no cartão e compras acima de R$199,00, mas você leva um chaveiro de metal belíssimo, entra aí na descrição e tem a Instant Gaming com os melhores games, entra aí para você economizar uma grana, comprar jogo indie, jogo AAA, enfim, você tem de tudo lá, link na descrição. Olá amigo do Ressaca Motor, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, vamos falar sobre Fórmula 1, Grande Prêmio do Azerbaijão, na verdade eu quero começar com a F2. Com os resultados do último final de semana, Gabriel Bortoleto assumiu a ponta do campeonato da F2, 169 pontos e meio contra 165 do Radjar, Bortoleto assumindo a ponta e sendo o favorito para vencer esse campeonato, está em ascensão, está correndo muito e faltam apenas dois eventos ou quatro corridas, o evento do Catar e também o evento de Abu Dhabi. Então o brasileiro numa posição excelente para vencer esse campeonato da F2, dando uma carteirada muito grande logo na sua estreia, para quem sabe conseguir essa vaga lá na Audi. Então vamos ficar de olho porque com certeza tem muita coisa legal por vir ainda do Bortoleto. Passando agora para a Fórmula 1, quero apresentar aqui alguns dados que a Pirelli coloca, que são bem legais, começando pelo seguinte, nós temos aqui os dados de estratégias e pneus utilizados. Repare que novamente Alonso e Stroll estavam somente com pneus usados, Aston Martin tendo nos últimos Grandes Prêmios essa estratégia de usar todos os compostos novos nos treinos, né, e depois na corrida utilizar compostos usados. Esse usado aqui muitas vezes é usado de uma volta só, tá gente? Então não necessariamente é um usado de várias voltas, é um usado de uma volta só. Você vê que também muita gente fez somente uma parada nos boxes, o que era já o previsto pela própria Pirelli, e corrida de uma parada tende a ter um período muito grande de gerenciamento de pneus. Ainda bem que tivemos uma briga bem legal lá na frente, o que deu um ânimo muito bom para a corrida, fez do Grande Prêmio do Azerbaijão uma prova bem legal de assistir. Nós temos as curiosidades que a Pirelli tem colocado com os pneus duros, os pneus duros, Pierre Gasly foi quem mais andou, foram 50 voltas no stint, e quem fez a volta mais rápida de pneus duros foi o Russell, 1,46,628, na volta 45, e o pneu estava na 33ª volta de vida. Já com pneus médios, Alex Albon, o cara que mais gerencia pneus na Fórmula 1, né, ele consegue fazer stints muito longos e de forma consistente, deu 20 voltas com os pneus médios, e a melhor volta foi de Lando Norris com 1,45,255, inclusive a melhor volta da corrida, na volta 42, quinta volta do pneu. Já com pneus macios, nós tivemos Ricardo e Verstappen utilizando esses pneus, você deve se lembrar que comentei ontem que o Verstappen entrou nos box para colocar o pneu macio para tirar pontos da McLaren, só que aí teve a batida do Sainz com o Pérez, acabou que ele não conseguiu fazer a volta rápida. Então a volta mais rápida de pneu macio foi do Verstappen, 2,33,336 foi com o Virtual Safety Car, então não foi uma volta rápida, isso foi na volta 51, o pneu estava na quarta volta útil. Curiosidades bem legais da Pirelli. Nós temos também aqui o ritmo de corrida, aquele gráfico bem legal que eu trago para vocês também, lá do Fórmula Daily Analysis, em que você vê claramente os quatro primeiros com o ritmo praticamente idêntico. Isso é fantástico, é fenomenal. Tivemos três equipes diferentes andando no mesmo ritmo. E eu devo fazer aqui um comentário, fazendo jus, já que no vídeo passado eu não citei e vocês puxaram a minha orelha lá, e eu dou razão a vocês. Sérgio Pérez fez também uma bela prova, pena que teve aquela batida no final com o Sainz, mas Sérgio Pérez fez sim uma bela prova, andou muito bem, consistente, sempre entre os primeiros. Vamos dizer que ele foi o Verstappen do dia. Verstappen andou muito atrás e o Pérez andou muito bem no Azerbaijão. Então, devo dar esse crédito, esse devido crédito a gente critica, mas também quando tem que elogiar, elogia. Sérgio Pérez fez uma bela prova, pena que não concluiu. E o ritmo de Pérez, Sainz, Leclerc e Piastre foi muito bom. Curiosamente, o do Leclerc ficou atrás do Sainz, mas isso tem muito a ver com gerenciamento, o tempo que ele ficou preso atrás do Piastre também. O Leclerc, eu arrisco a dizer que era o mais rápido da pista no geral, só que o Piastre fez uma conduta defensiva fenomenal. Já elogiei nos outros vídeos também, se você não assistiu, assista, porque nós falamos muita coisa, os dois vídeos tem muita informação, muita coisa legal. E aí você vê que a primeira Mercedes é a do Russell, para depois vir o Norris, só que o Norris teve o período mais rápido da corrida, porque ele voou com pneus novos, né? Ele estava com pneus médios, pegou pista livre durante um bom tempo, todo mundo andando de duro, gerenciando, então ele voou naquele período final da corrida e acabou sendo mais rápido naquele trecho, mas no geral, o Lando Norris ficou um pouquinho atrás dos seus rivais, conforme o gráfico mostra. Verstappen também andou muito mal, você vê que ele está aparecendo lá atrás, e aí o pessoal do meio de pelotão, como sempre, tendo aquela briga, aquela coisa toda embolada, destaque para o Colapinto e para o Berman, que andaram bem, não ficando muito atrás dos seus companheiros em ritmo puro. Então, devemos dar também os devidos créditos a esses jovens pilotos. Mas o que vocês querem saber efetivamente é sobre a asa da McLaren. Muita gente está me perguntando sobre isso, inclusive você, membro, coloque a sua pergunta, ainda tem um pouquinho de tempo para você colocar a sua pergunta, seja aqui no YouTube, lá na aba que eu abri para vocês na comunidade, ou lá no Discord. Bom, aqui esse gráfico que eu também estou pegando aí do Twitter, do Fórmula de Aireanálises e do Multiviewer, né? O perfil do Multiviewer está aí. Infelizmente, eu estou sem Twitter, então estou acompanhando por outras redes sociais. Mas você vê claramente que a asa da McLaren, por essa imagem, ela dá uma leve subida, né? Ela tem uma leve abertura, e isso ainda com a asa fechada. Não é o momento do DRS. A da McLaren é a primeira, a da Ferrari é a segunda, e a da Red Bull é essa terceira asa. Por que que tem esse circulado de amarelo na da McLaren? Justamente a parte que está aberta. Essa parte, conforme a pressão do ar vai ficando mais forte, vai ganhando mais velocidade o carro, essa pressão vai ficando mais forte, essa parte da asa da McLaren vai abrindo levemente, o que gera um mini DRS. Ou seja, a McLaren acaba ganhando uma velocidade de reta considerável. E por que que eu estou dizendo considerável? Porque ela foi a equipe com a asa mais carregada de downforce de todas. Isso, então, está explicando o porquê do nosso estranhamento lá no vídeo de sexta-feira e também de sábado. A McLaren colocou a asa mais carregada para ela ter uma boa performance no segundo setor, mas sem sacrificar as partes rápidas porque ela tem esse segredo do mini DRS, mesmo quando a asa está desativada. Tanto é que você vê no comparativo que sem o DRS aberto, a McLaren foi a mais rápida dessas três, só que quando abre o DRS ela ficou a mais lenta. Por quê? Porque é uma asa mais carregada. Então, todo o potencial é liberado de Red Bull e também de Ferrari, enquanto a McLaren fica um pouquinho para trás. Só que quando não está aberto, a McLaren tem essa vantagem de velocidade, o que é a maior parte do tempo, né? Você nem sempre está abrindo asa. E isso justifica o Piastra ter defendido muito bem. Claro, não estou tirando mérito da defesa dele em si, estou falando que ajudou com certeza. E também o Lando Norris conseguiu fazer as ultrapassagens de forma fácil como fez. Você viu, por exemplo, que o Hamilton não conseguia ultrapassar de forma tão fácil aqueles carros mais lentos. Então, é um belo segredo da McLaren. Isso está dentro do regulamento? Acho que essa é a principal pergunta de todo mundo. Bom, se passou nos testes da FIA, sim, está dentro do regulamento. Agora, pode ser que alguma equipe proteste e aí a FIA fale que não está dentro do espírito do regulamento, que nós já criticamos várias vezes isso aqui no canal. Ou então, pode falar que está tendo algum tipo de quebra do regulamento quando tem essa carga mais forte do ar. Porque isso pode abrir a uma determinada velocidade. Às vezes, não é pego no teste em si da FIA. É algo parecido com o túnel de vento, né? Que as equipes usam. Tem alguns problemas do efeito solo que não aparecem lá, mas quando vai para a pista, aparecem. Então, é uma sacada genial da McLaren para conseguir utilizar o melhor dos dois mundos. A velocidade máxima e também a carga máxima aerodinâmica. E isso é uma das coisas que mais deixa a forma fantástica na minha opinião. Eu quero saber, obviamente, a sua visão sobre isso. Porque com certeza é polêmico. Vai ter gente aplaudindo e vai ter gente criticando. Quando tivermos mais informações concretas da FIA e menos achismos, por enquanto, aí eu trago para vocês. Mas, por enquanto, é essa imagem que nós temos e eu achei genial. Eu achei fantástico. Quero saber a sua opinião aí nos comentários. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressaca Motor. Um grande abraço, valeu e falou!